Não acrescentem nem diminuam, esse é o título da lição de hoje e essa frase está baseada em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, que diz, não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Veja, queridos, a lição trouxe um tema muito importante. Nós não temos autoridade para acrescentar e nem tirar nada da palavra. Eu lembrei de um texto de Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, que diz, Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Versículo 19, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Nós não temos autoridade para acrescentar e nem tirar. E é esse que é o conselho de Deus nesta manhã. A palavra de Deus é perfeita, ela é completa, ela é útil para o nosso crescimento espiritual. Tem pessoas que desejam escolher aquilo que mais me convém na palavra. Ah, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Não é assim que a gente estuda. Nós devemos estudar a palavra e entendê-la como um todo. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Lógico, respeitando o contexto de cada texto. Não é verdade? Sabe, alguns querem também atualizar a Bíblia. Você já ouviu isso? Querem atualizar, deixar mais para os nossos tempos, nossos dias. E a Bíblia, na verdade, ela é tão atual quanto o jornal de amanhã. A Bíblia é muito atual. E olha o que Eli White fala no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 107. Satanás tem sido perseverante e infatigável em seus esforços para levar avante a obra que começou no céu. Mudar a lei de Deus. Tem tido êxito em levar o mundo a crer na teoria que ele apresentou no céu. Antes da sua queda, de que a lei de Deus era defeituosa e necessitava ser revisada. Grande parte da promessa da professa igreja cristã, por sua atitude, se não por suas palavras, mostra que aceitou mesmo o erro. Muitas pessoas escolhem e a lição traz que ignorar alguns aspectos da lei é retirar, ou seja, é desobedecer. Nós não podemos ignorar algumas partes. Nós devemos entender como um todo. Meus queridos, a palavra de Deus é perfeita. Nós devemos entender que a Bíblia é um mapa, ela é um guia para todos nós. Meus queridos, que nós possamos aprender, entender e respeitar a Bíblia e ter reverência diante da Bíblia. Pois Deus fala o nosso coração através dela. Veja, meus queridos, eu tenho mais um desafio. Ontem já fiz um desafio para você e hoje é outro. Um desafio é simples. Ligue para alguém da igreja que neste momento não tem vindo frequentar os cultos, que está um pouco afastado. Lembre-se da sua unidade de ação e faça uma ligação para essa pessoa e ore com ela. Diga a ela que você está sentindo falta dela na igreja. Quem sabe faça uma visita se você puder, mas o desafio é ligue para essa pessoa, ok? E Deus vai te usar poderosamente. Eu vou orar por você para que dê certo essa ligação ou visita aos afastados da igreja. Vamos orar. Querido e amado Deus, hoje nós entendemos pela palavra que nós devemos respeitá-la e não acrescentar nem tirar nada da palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a obedecê-la e assim, Senhor Deus, viver na tranquilidade e na obediência ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos uma bênção às outras pessoas. Hoje nós vamos ligar para alguém. Alguém que está, quem sabe, desanimado, triste, não tem vindo à igreja. Que essa ligação seja uma bênção na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém.